Eito, está com a riva Só de ir para não chegar, tem que ter escolha do polêmico Eito, tem que ter escolha do polêmico Eito, tem que ter escolha do polêmico Tem que ter escolha do polêmico Eito, tem que ter escolha do polêmico Eito, estou aprendendo a telefonia E aí, o que você manda de um descoar, não sei mais bom, não sei, 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 E aí Ok, tá bom, ok Eu fui interpelado